Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Vejam só, hoje nesse vídeo nós vamos falar sobre a saída de coiotes da banda Luxury e o que supostamente parece é que sua saída da banda não foi nada amigável com seus ex-empresários Ricardo e Rafael Moura. Eu vou te mostrar tudo isso e muito mais logo após a vinheta. Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Islay, roda a vinheta e vamos ao vídeo! Pois é rapaziada, antes mesmo de ir ao assunto, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora no canal primeiramente seja bem-vindo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like que é para você ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do arrocha, da arrochadeira e da música nordestina em geral. Primeiramente, eu gostaria de deixar uma coisa bem clara aqui para todos vocês, que eu não tenho nada contra ninguém eu só estou passando as informações para vocês que gostam e assistem o canal Emerson Islay. Talvez uma das grandes surpresas dos últimos dias foi a saída de coiote da banda Luxúria algo tão inesperado, até quando eu anunciei aqui no canal, algumas pessoas não acreditaram até pelo momento que nós estamos vivendo nesse exato momento diante de uma pandemia onde nenhum artista está fazendo show alguns artistas aproveitam para se aprimorar cada dia mais na sua vida artística mas não foi isso que aconteceu na banda Luxúria recentemente, algumas semanas atrás, coiote lançou a música Nota de 200 pela banda e o que parecia é que estava tudo bem com eles e os seus ex-empresários Ricardo e Rafael Moura era o que parecia até recentemente, no último fim de semana os empresários deixaram uma nota que deixou todos os fãs e seguidores da banda Luxúria e de coiote com a pulga atrás da orelha mas eu vou te mostrar isso logo mais adiante primeiramente, eu gostaria de mostrar para vocês uma nota que coiote deixou em suas redes sociais, mais precisamente em seu Instagram falando um pouco sobre sua saída da banda e o porquê ele saiu esse vídeo está muito interessante e eu gostaria que você assistisse até o final vejam esse vídeo salve, salve galerinha massa boa tarde e aí, como é que vocês estão? Tudo bem? em primeiro lugar eu quero pedir desculpa para vocês às vezes os caras acham que é bagunça que a gente está brincando com a galera mas na verdade a gente não está brincando a gente está levando muito a sério a minha carreira também, carreira solo é um sonho das antigas que eu já vi um sonhando há muito tempo entendeu? E eu recebi uma proposta muito boa da Matarazes Produções para a gente fazer um trabalho top e com fé em Deus vai dar tudo certo fé em Jesus Cristo mas estou feliz pra caralho galera, porque está vindo novidades não se preocupe não que o sucesso não para as músicas boas mais, 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 mais sucesso estão vindo aí para vocês certo? beijo, até lá pois é rapaziada, como vocês viram aí, Coyote falando para os fãs porque ele saiu da banda, que sempre foi um sonho dele seguir carreira solo e é bom a gente ressaltar também que alguns tempos atrás Coyote já entrou em carreira solo mas até aí, tudo bem, não tinha saído nenhuma conversa dos Mouras até aí e logo após Coyote soltar esse vídeo aí em seus stories Ricardo e Rafael Moura foi lá e deixou uma nota assim uma nota muito inesperada partindo de Ricardo e Rafael Moura como nós sabemos, pode ter até alguma treta lá dentro da empresa porque isso é normal mas os Mouras, sempre quando ele vai passar algo para os seus seguidores sempre age com muita transparência não passa nada de polêmica mas dessa vez, quando ele soltou a nota falando sobre a saída de Coyote da banda luxúria pelo que parece, eles estavam bem nervosos eu vou deixar a nota aparecendo aqui para vocês mas eu vou resumir na nota, eles falaram que Coyote tinha saído da banda e que a banda iria vir de um jeito que nós nunca víamos antes ou seja, ela vai vir com um novo vocalista e a banda não vai acabar na nota ainda, os Mouras deixou bem claro e mandaram um recado para Coyote que ele não vai usar o sobrenome luxúria eles deixaram lá falando que Coyote não vai usar Coyote luxúria e nem Coyote o rei da luxúria em poucas palavras, eles quisem dizer o que? que Coyote saiu da banda luxúria e queria usar o sobrenome luxúria para vender shows mais fáceis então, ele falou que isso não vai acontecer e se caso acontecer, vai entrar com ação judicial isso tudo está lá na nota deles mas será que isso vai acontecer mesmo, gente? será que isso pode acontecer? o que você acha de Coyote usar o sobrenome luxúria? será que é uma boa para Coyote? comente aqui embaixo vale também nos ressaltar que recentemente Marlon Góes parou de usar o sobrenome top da galáxia onde ele ressaltou que estava com medo de futuramente ele fazer algum sucesso e isso acontecer com ele e Coyote já anunciou que ele vai usar Coyote o rei da luxúria e como os Moura já falaram isso aí ninguém sabe o que vai acontecer mas deixa aqui nos comentários o que é que você acha disso que eu vou estar analisando o seu comentário outra coisa que eu gostaria de ressaltar aqui para vocês o que supostamente aconteceu para os Mouras assim ficarem aflitos com a saída da banda luxúria mas também o que parece é que eles não sabiam nada disso que Coyote iria sair da banda por que Emerson Weasley você está falando isso? porque gente algumas semanas atrás os Mouras anunciaram lá no Instagram que estaria vindo o novo CD da banda luxúria com Coyote no vocal isso não tem nem 15 dias ou seja, 15 dias depois Coyote resolve sair da banda ou seja, ali quando ele anunciou com certeza eles já estavam com o repertório todo pronto e Coyote sair assim da banda do nada cara, eles ficaram muito aflitos e esse motivo pode ser que supostamente tenham levado a eles postar essa nota aí o que parece muito nervoso outra coisa que eu selecionei aqui para vocês que supostamente deve ter acontecido é que os Mouras viu o nome a culpa é de quem indo para o ralo como assim, a empresa a culpa é de quem é uma das maiores empresas da Bahia e é a maior empresa da arrochadeira cara, eu costumo dizer internamente com algumas pessoas que me seguem aqui no canal é que o que parece não é a realidade que essa saída de cantores se vai e vem já está ficando uma coisa muito chata e isso acaba assim que cansa o público a gente não gostamos de ver um cantor sai, outro entra um sai, outro entra vou dar um exemplo aqui para vocês exemplo não, vou falar o que aconteceu ali, alguns tempos atrás Netlix foi lá, entrou na banda e três meses depois ele saiu cara, aquilo ali deixou todos os fãs assim muito triste com aquilo que aconteceu aí posteriormente Coyote vai lá e entra na banda os Mouras apostaram muito até porque Coyote levou todos os seus músicos para a banda Luxúria quando ele foi para a empresa a culpa é de quem e não demorou nem um ano Coyote vai lá e sai da banda cara, isso os Mouras supostamente deve ter ficado muito aflito e outra coisa que aconteceu para vocês recentemente eu recebi uma notícia que Lil Ferraz tinha saído da banda Luxúria aí eu fui em busca de informações eu não quis trazer esse assunto aqui para o canal até para não passar mentiras aqui para vocês porque vocês sabem que o canal Emerson Weasley a gente não pode nem saber conversar a gente não pode falar direito tal mas a gente só trabalhamos com a verdade eu fui em busca das informações e o próprio Lil Ferraz me confirmou que ele não tinha saído da banda Quarto de Empregada agora outra coisa que eu vou mostrar para vocês é que está acontecendo de verdade eu não sei o que está acontecendo lá na empresa a culpa é de quem eu também não tenho contato com o Ricardo nem Rafael eu já conversei com o Rafael uma vez e ele me respondeu super bem é que a banda Pirâmide da Pisadinha o que parece é que a banda não existe mais como assim Emerson Weasley você não anunciou isso aqui no seu canal? cara, eu mesmo não sabia mas até que na última semana Ítalo Cigano que era vocalista da banda foi lá e lançou um novo projeto e distante da empresa a culpa é de quem ele postou esse novo projeto até no Arrocha ou seja, o que supostamente parece é que ele não faz mais parte da empresa a culpa é de quem não faz mais parte da banda Pirâmide da Pisadinha ou seja, juntando essas coisas isso aqui ali acaba assim como um aflito, uma dor de cabeça e meio que o cara fica nervoso e fala diversas coisas mas enfim, o assunto desse vídeo foi sobre a saída de coiote da banda Luxúria deixa aqui nos comentários o que é que vocês acham da saída de coiote da banda gente, o vídeo vai ficando por aqui eu te espero no próximo né porque você tem que ver